Música 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 Olho rapaziada, beleza? Eu fiquei aqui, sejam vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, olha estamos aqui E, novamente, uma série de Pixelmon 5.0.1 E, bom, galerinha, nos dois episódios, eu não tô gostando tanto do feedback de vocês, mano Eu tô até pensando em, sei lá, parar essa série aqui, eu não sei, mano Deixa nos comentários, mano, digita 1 se você quer que continue E digita 2 se você quer que eu pare e comece uma nova série aqui no canal, velho Porque, sei lá, eu não tô curtindo tanto do feedback de vocês, galera Então, mano, se você quiser que a série continue, mano, digita 1 e também deixa o like, demorou, galerinha? Bom, hoje eu vou parar de ir atrás de Master Ball, galera Não quero saber mais de Master Ball, não tô mais nem aí pra Master Ball Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um monte de look Pixelmon positiva, mano Ô, chega, chega a gente tentar fazer positiva e dar errado, mano Ah, nunca dá certo, velho Ô, caramba, o que eu fiz aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui meus textos aqui, ó Vai, beleza, aqui, ok Vamos guardar aqui, vamos guardar toda a maioria aqui O que eu vou fazer? Ó, vou fazer isso daqui Vou pegar essa cenoura dourada aqui Vou transformar tudo isso em pepita de ouro Beleza E agora eu vou colocar todas ao redor aqui E vou transformar um pack de cenoura dourada em cenoura em cenoura dourada Olha isso, ó Tcharam! Mais uma aqui Tcharam! Beleza Por que, galerinha? Por que eu tô fazendo isso? Porque cada cenoura, mano Cada cenoura nossa aqui, mano Ó, olha quanto que vai dar Ó, olha quanto que vai dar Cara, cenoura dá 30, mano Se eu colocar aqui, ó Fazer assim, ó Dá 90 90 Vocês têm noção do que é 90? Ó, põe aqui dentro algumas Pra gente pegar de volta Beleza, pega de volta aqui Beleza, vamos abrir então Essa daqui com 90, então, velho Vamos lá, mano Eu espero que dê sorte Então, velho Já deixa o like aí pra dar sorte, galerinha E também, se quiser que essa área continue Já deixa o like aí embaixo Demorou? Então vamos lá Vamos lá Mesmo Ah, eu já tenho o Suicune, velho Eu já tenho o Suicune Eu não vou pegar o... Oh, um Crocodile legal, hein, mano Um Crocodile legal, hein Eu vou pegar ele, mano Eu vou pegar ele aqui Beleza, beleza Hipnose Beleza, Sleep Beleza Ultra Ball Mano, eu tenho 104 Ultra Ball aqui, mano Eu espero que dê pra pegar os lendários legais aqui Ele quebrou mesmo O Shadow Ball Será que mata? Não, não matou Será que mata? Não, também tá suave Nossa, ele é bem resistente, né, mano Ele é bem resistente Beleza, agora tá suave Agora mais um Hipnose Não entrou Hipnose? Ixi, não entrou Hipnose Ixi, moeu, galerinha Mano, eu não vou pegar o Suicune, mano Porque eu já tenho o Suicune Eu não gosto do Suicune Pra usar com a minha equipe, tá ligado? Eu gosto do Suicune pra ter só Porque ele é um lendário, pai Beleza, capturei o Crocodile Demorou Beleza Vamos ver aqui Um Vila Plum Legal, mas não tô muito afim Beleza Obsidian Ah, templo não Templo é muito holy, mano Nossa, templo é muito chato, velho Nossa Senhora Templo é, mano Nossa Será que pegou no baú o templo? Nossa, eu espero que não Eu espero que não Eu espero que não Meu Deus, cadê, cadê Não, não Nossa Senhora Eu já ia ficar granada aqui, mano Já ia ficar pistola Já ia pistola Ai, morri Já ia ficar pistola aqui Sério Já ia pistola mesmo Um Kyogre Oh, holy Holy, 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 holy Holy Aqui, hipnose Boa Boa Dream Eater Beleza Vai no Shadow Ball Ótimo Eu acho que o Kyogre Hum, eu ia falar que o Kyogre não consegue bater nele Mas consegue sim Tá, vamos jogar o Dragonite então Thunder Wave Beleza, paralisou Beleza, agora um Thunder Punch Vai Nossa Tirou vida, hein Tirou vida Agora, Ultra Ball Ultra Ball Vai, Kyogre Nossa, ele já quebrou, mano Nossa, tá tirando, né, Kyogre Vai, Kyogre Vem pro pai Vem pro pai Pai, 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 pai Vem pro pai Oh, meu Deus do céu Viu Ô, Kyogre Você tá recuperando vida aí Eu não tô gostando disso daí, não Nossa Senhora Tava dar um Fire Punch Mano, não tira quase nada Tava dar um Thunder Punch Ai, caraca Caraca Ah, agora você tá paralisado Você tá na vida vermelha Não tem nem como você chorar Pra você entrar nessa Ultra Ball, velho Não tem nem como você chorar, velho Nem como Nossa, ele arrebentou o meu negócio Que filho da mãe, mano Vai, Ultra Ball de novo nele, vai Vai, 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 vai Entra, 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 entra Oh, meu Deus do céu Viu Oh, meu Deus do céu Viu Oh, meu Deus do céu Viu Kyogre é chato Nossa, Kyogre é chato, hein, velho Kyogre é chato, mano Meu Deus Meu Deus, espalhou Espalhou um lendário Acabou de espalhar um lendário também Olha lá DPO o Sambiome DPO o Sambiome É... Eu não sei o que pode ser de noite, mano Deve ser Luger, mano Deve ser Luger Vai logo, mano Entra aí Kyogre, mano Eu tenho outro lendário pra ir atrás, mano Nossa, já foi com Já foi três lendários, mano Em menos de, tipo, dois minutos Meu Deus Ah, mano Vou ter que Bater em você Será que mata? Acho que não Acho que não Ah, matei Não é nada, não Ah Tá, e cadê o outro lendário, será, mano? Ah, mano Deve estar por aí Eu não vou atrás, não, mano Porque acho que não compensa eu ir atrás, velho Sei lá, mano Ah, não sei Acho que eu não vou, não, mano Sério, acho que eu não vou, não Ai, que droga, mano Oh, que Kyogre chato do caramba, mano Beleza Deixa eu ir aqui relar meus pokémons Nossa, mano Isso que é o duro de não ter Master Ball, velho Isso que é o duro de não ter Master Ball, mano Que você não consegue capturar o lendário fácil, tá ligado? Ah, mano Isso que é osso, mano É osso, velho Ficar pegando lendário com ultra ball é osso, mano Sério É foda, mano É foda Ficar pegando lendário com ultra ball Vai, vamos voltar ali Aqui, aqui, aqui Tá, eu vou dar uma olhadinha, né Vamos dar uma olhadinha Vai, é Deep Olsen, né Deep Olsen Deve ser um Luger, mano Se eu tava aqui, ó Ele deve estar por causa de um deles aqui, ó É um... Aqui é Olsen Deep Olsen Ah, tá Cadê ele? Cadê esse maldito? Não vai achar assim tão fácil Eu falei pra vocês Não vai achar assim tão fácil Ele deve estar lá no Escambau já, mano O Luger E é o Luger, certeza Ou é o Kaiogre Ou é o Kaiogre Beleza Beleza, vamos abrir mais aqui, vai Um Venossauro Pega isso daqui fora Beleza Beleza, vamos abrir aqui Nada Outro Venossauro Qual a chance de vir dois Venossauros seguidos, mano? Qual a chance, tio? Ah, mano Esses Mad Carpes são chatos, hein? Um Cabotops Outro Cabotops Qual a chance, mano? Tá tirando Qual a chance, mano? Não é nada Oh, mano Tá me irritando? Oh, Articuno Articuno é legal Articuno é legal Articuno é legal Aqui Aqui, vamos lá Hipnose Hipnose Vai, hipnose Entra Vai tomar no... Oh, meu Deus do céu Tandor Nossa Vai se ferrar Nossa Pokémon chato Olha lá Pokémon chato do caramba Olha lá Tá paralisado agora Mano, agora só vai Vai Só entra Só entra, mano Mano, esses Pokémon Tão muito chato Sério, eles tão muito chatos Pra entrar em um Ultra Ball, velho Sério, eles tão muito chato Misericórdia, velho Meu Deus Spawnou outra coisa Amanhecendo é o Latios Meu Deus Já foram... Spawnou dois E eu spawnei três Já foram, tipo Mano Essa de lendário agora, mano Mano Spawn... Mano, é muito lendário É muito lendário É muito lendário Só que, mano O Dura quer não ter E o Master Ball, mano Então, não... Olha lá Ele nem fica, mano Ele nem mexe Ele nem... Ele nem fica um pouquinho Tá ligado O Articuno Olha que maldito, velho Deixa eu dar um Recover aqui, mano Esse Dura vai acabar matando Minha Latis também, mano Olha que um Recover Boa Olha lá, mano Ó Nem fica um pouquinho, mano Ele só dá Broke Free, mano Olha lá Vai dar Broke Free rapidão, ó Tá me irritando Juro que tá me irritando, velho Esses... Esses Pokémon vão ficar... Olha lá Nem fica um pouquinho, mano Eu vou matar, eu vou matar Não vou ficar aqui com um retardado mental, não, velho Ah Foda-se Olha Eu não consigo pegar um Pokémon Um Pokémon eu não consigo pegar Ah, velho Tá tirando já, né, mano Tá tirando já Ah, mano Ah, outro Suicune Sétimo lendário Um Dragonair legal, hein Nossa, agora eu tenho um Dragonite perfeito já Não preciso de outro Nossa Nossa, eu tô muito irritado, velho Meu Deus, mano Nunca vi Um mil Oh, mil eu quero Mil eu quero Mil eu quero Calma Não, ele é o oitavo lendário já Ih, o mil quase ficou, mano Nossa, se eu tivesse alguma coisa pra deixar ele dormindo, paralisado Eu teria pegado ele já Eu não vou dar um hit, senão eu vou acabar matando ele Bom, o mil tá quase ficando O mil tá quase ficando Por que eu quero pegar o mil, galera? Porque o meu mil, tio, ele não tem nature boa, velho Então eu posso colonar ele de novo, mano Hum, tá dando um Broker Free toda hora, mano Hum, vai mil Fica aí, mano Vai, eu vou cuidar tanto de você Você vai virar um mil, tio, tão bonito, novo Vai, vai, vai Ai, não matou ainda bem Que legal Que legal, não matou, não matou, não matou Não matou, beleza Vai, 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 vai Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai Beleza O mil tá capturado Beleza Beleza Um polio Um salamense Beleza Uma chance Um caraguejozinho Aqui nada Tá, beleza Eu já tenho mais algumas ali, mano Eu já tenho mais algumas look pixel bom O que eu vou fazer? Eu vou voar lá pro meu negócio Pro seu pokémon Vou arrelar meus pokémons Vou abrir mais algumas aqui, mano Não sei se eu vou abrir positiva Eu precisava de Master Ball, cara Eu precisava muito de Master Ball, velho Eu não tô ligado o quanto que eu precisava, mano Tá osso, mano Tá osso Tá complicado capturar lendário com Ultra Ball, mano Tipo, além de gastar muito recurso, mano É muito chato, velho É muito chato É insuportável ficar, mano Nossa senhora É muito chato Meu Deus Misericórdia Mas beleza Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Pra cá E a gente precisa Voltar a realar Esses negocinhos aqui Tá Deixa eu ver o quanto eu tenho Eu tenho mais uma de 30% Vamos ver o que que vem Tá Não veio nada Tá, eu vou fazer o seguinte Então, ó Vamos fazer isso daqui assim Beleza Vamos ver o quanto eu tenho pra fazer, mano Acho que já vai dar pra fazer quase nada, mano Não vai dar pra fazer alguma assim Não vai dar pra fazer alguma assim Calma Assim 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 E é isso aí mesmo que deu pra fazer Tá Dividindo em Três partes Vai dar pra fazer quase nada, né, mano É É isso aqui mesmo O resto vai ser tudo sem nada, mano É o que deu pra fazer É o que temos pra hoje Então vamos lá, mano Sorte Um Sceptile É um Pokémon legal Mas não é um Pokémon que eu quero Que veio, moleque Ah, veio aquele monte de lendário Um monte de Pokémon forte, né Mas também não quero, mano Não vem do meu interesse Um Venossauro Um Uma coisinha aí Que eu nem sei o nome Um Blastoise O famoso Blastoise Da Luke Pixelmona Beleza Tá Como que eu saio daqui agora É aqui, né, não é É, aqui mesmo Aqui mesmo, aqui mesmo Beleza Mano, tá me dando raiva já, mano Sério Vai, é a última fileirinha Com Com Positividade Vamos ver Vamos ver Nada Vamos ver Vai, 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 vai Um Stelix É um Pokémon super foda Só que eu não quero ele Mano, eu vou pegar ele Vou tentar pegar Vou tacar uma outra bola Se ele ficar É nosso Senão eu deixo ele aí E mato, vai Vamos ver Ah, Booker Fit, ó Tchau, Stelix Falei Uma outra bola Só que você é legal Um Corsola Um Rallon E um Tortwig Agora vai ter que ser Sem nada Vamos lá Vamos ver que vem Vem aquele templo Por favor, mano Eu nunca pedi nada Nunca pedi nada Só aquele templinho Só aquele templinho De ferrinho lá Que vem o Master Ball Não acabei de nada War Chops Eu não gosto Porque é bom Ai, mano Que droga Que droga Um Chandelure Um Wiz Um Charizard Um Charizard grande Um Flygon Um Flygon Nada Nada Ah, mano Eu vou chorar Um Ratatá, mano Um Hitmonlee Que maluco Que maluco Que poxa Um Electric Kid, mano Ah, e agora Ah, não Eu sou muito azarado Sério Eu acho que eu tenho um nível de azar, mano Mano O maior nível de azar Do mundo Tá ligado Eu acho que eu sou O cara mais azarado Do mundo Com esse negócio De look De look block Sério Eu sou o cara Mais azarado Do mundo Não tem cara Mais azarado Do que eu Sério Não existe Cara mais azarado Do que eu Sério 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 Pode falar O que quiser Mas Não tem Como não Bom Acabou Acabou Eu capturei Só um mil Só um mil De todos aqueles Que espanaram Foram mais de dez Lendários Se eu não me engano Vocês viram Por que eu preciso De Master Ball Vocês viram Por que eu preciso De Master Ball Que eu preciso disso Eu preciso realmente De Master Ball Tá complicado Pegar só na outra Ball Lendário Veio Articuno Veio Suicuno Veio Caralho A4 Eu não consegui pegar Nada Tá Vamos lá então Vamos para os salvos De hoje né galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu abrir aqui Nossa eu tô muito triste Sério Muito triste Deixa eu abrir o vídeo Deixa eu ir lá Pro cantinho dos salvos Veio pro cantinho dos salvos Tá mano Tô muito triste Sério Vocês não tão ligado Quão triste eu tô Velho Eu espero que meu mil Seja uma nature Uma nature boa Pelo menos É Uma bosta Uma bosta Uma bosta Nossa senhora Jolie Ele diminuiu Especial ataque É Não sei Pode ser que seja boa Eu tenho um célebre Também né Que é uma merda Também É Complicado Tá Complicado Aquele velho ditado Tá Soda Aqui eu tenho Ah nem plaquinha Eu tenho Ó Ó Ó Você vê que a vida Não tá bom Quando começa Com esses negócios Nem plaquinha Você trouxe Até só as madeiras Você esqueceu lá Mano Deixa eu ir lá Pegar a madeira Vai Ai meu Deus do céu Viu Aqui Vai 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 Bom galerinha Eu vou colocar as plaquinhas Agora Eu tô muito triste Mas mano O que eu quero fazer Nos próximos episódios Galerinha Eu quero Mano Sei lá Eu tava pensando Aqui mano Em encaixar O meu Greninja Aqui Mas mano Eu não tô gostando Muito dele Mano Tá ligado Eu não tô curtindo Ele tanto Aqui nessa minha equipe Mano Não sei Parece assim Ele é um Pokémon Mais level Tá ligado Meu Greninja Shine Ele é um Pokémon Com mais level Porém Ele é um Pokémon Que mano Parece que ele não dá dano Sabe mano Não sei mano Não sei se ele tá perfeito Mesmo Se ele não tá Sei lá Ele tá esquisito Esse Greninja Tá ligado Ah sei lá Depois eu vou estudar ele certinho Vou ver o que eu faço com ele E mano Eu podia fazer um cara do zombie Né mano Com essa chuva aí Né mano Não custava nada Né velho Tentar deixar um Mad Carp Pra fora Só pra virar um Um Mad Carp Zombie Né velho Então vamos lá mano Pro salve de hoje Que é o que tá tendo O que temos pra hoje É a saudade Vamos entrar aqui Deixa eu ver Vai 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 Nossa não carrega os comentários galera Não carrega Pra quem não sabe mano Eu vejo pelos comentários dos vídeos Tá ligado galera É O primeiro aqui é o Hard O Hard O Hard Biller Biller Bill Beleza Um salve aí pra você cara É nóis Calma Agora é o Lucas64 Tamo junto Tamo junto aí Lucão É nóis Moleque E agora o último É o Vex Megatron Então um salve aí pra galerinha Tamo junto Mas é isso aí galera Mano a gente tentou A gente abriu muito A Luke Pixelmon Veio muito lendário Mas a gente não conseguiu pegar nada Porque a gente não tem Master Ball Eu acho que eu sou o cara Mais alado do mundo Com o Luke Pixelmon Sério velho Então mano Se você gostou mano Deixa o like aí embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza Entendeu Se você não for Se inscrever no canal Se inscreve no botão de inscrever Isso aí embaixo E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau